Dentro de uma programação divina, muitos passos adiante estão aqueles que comandam o planeta, falham os homens que julgam os planejamentos divinos pelas falhas de compreensão que têm. O planejamento é rico em detalhes para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, até mesmo diante das falhas cometidas por aqueles que entendem o planejamento divino nas formas materiais de ser. Nunca houve, em toda existência planetária, qualquer falha ou atraso no processo de restauração da evolução de planetas. Todos os distúrbios sociais que a humanidade vive, nada mais é do que uma expansão vibracional de cobranças íntimas que cada um tem, das exigências ali requeridas, nada mais é do que as falhas cometidas por eles mesmos, que sem amor não conseguem ter um plano que envolva a humanidade em seu complexo fator evolutório. A humanidade vai evoluir, os seres humanos vão evoluir, os negligentes vão aprender, os críticos se tornaram humildes para entender as obras que hoje são cegas a eles. Desta forma surge a grande luz do Cruzeiro do Sul, resplandecente na bandeira do Brasil, cuja missão de acolher a todos assim o fez, diante das oportunidades ofertadas para aqueles que e aqui foram trazidos, mas muitos saíram em missão, outros por medo das situações.